As mortes provocadas pelo novo coronavírus passam de 31 mil em todo o mundo e a pandemia mantém o rastro de destruição na Europa. O número de vítimas fatais na Espanha voltou a bater recorde neste domingo, apesar das medidas de confinamento. O país registrou 834 mortes nas últimas 24 horas e o total de vítimas fatais já supera 6.500. O número de infectados diagnosticados passa dos 78 mil, mas analistas advertem que os casos reais devem ser ainda maiores. No sábado, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanches anunciou que os setores não essenciais devem paralisar as atividades durante duas semanas para reduzir os riscos de contágio. O velho continente concentra mais de dois terços do total mundial de mortes e a Itália segue sendo o país mais castigado, somando mais de 10 mil óbitos.